A missa em ação de graças pelos 208 anos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e em homenagem aos policiais militares vitimados em serviço foi presidida pelo cardeal Oraní João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Ao rezarmos pelos falecidos, ao estarmos junto com as famílias, pedimos por toda a nossa Polícia Militar, pedimos para também que reine a paz em nossas fronteiras, em nosso Estado, que encontre caminhos de solução para tudo isso. A missa também contou com a presença do padre Marcelo de Assis Paiva, capelão da Polícia Militar, chefe do serviço religioso. Ele destaca a importância do trabalho da PM. Eles são os manantedores da ordem, da ordem do Estado do Rio de Janeiro. Sem ordem não tem paz. O Papa falava que a paz é ordem tranquila. Você pode ter ordem com violência, você pode ter ordem com repressão. Isso não é paz. A paz é a ordem tranquila. O ideal é que os policiais sejam esses instrumentos para que nós possamos viver nessa paz, que é essa ordem tranquila da sociedade. Isso é muito importante. Aproximadamente 600 pessoas, entre policiais militares e familiares, participam da missa aqui na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Um momento de fé, esperança e lembrança dos colegas que se foram. Sargento Barcelos é policial militar e ministro de música há 15 anos. Ele foi responsável por ministrar o canto litúrgico durante a missa e ressaltou o que esse momento representa para ele. Quando nós nos unimos para agradecer a Deus e pedir forças a Ele, também nós pedimos forças para consolar as famílias que perderam os seus filhos, as esposas que perderam os seus maridos, os filhos que perderam os seus pais no combate ao crime, pelo bem da sociedade. E hoje é sempre muito especial quando a gente se reúne aqui no coração do Rio de Janeiro para dizer Deus cuida de nós. Exatamente isso. Nós estamos aqui cuidando do seu povo, Senhor. Então cuide de nós. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.